Olá, boa tarde. Hoje é sexta-feira, dia 8 de julho de 2022. Está no ar a Rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Cássio e a gente começa com os destaques da edição de hoje. Música Prefeito Odelmo Leão assina contrato e ordem de serviço para obras de ampliação do Hospital e Maternidade Municipal. Sessão do antigo fórum, a prefeitura é estendida por mais cinco anos. Estudantes municipais participam do projeto Escola de Brasilidades. Ferub promove curso de aquaponia. E ainda, equipes da FUTEL participam de vários torneios neste fim de semana. Tem competição nacional e internacional. Estas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Uberlândia no ar pra você! Obras de ampliação do Hospital e Maternidade Municipal já podem começar. O prefeito Odelmo Leão assinou ontem o contrato e a ordem de serviço autorizando o início imediato das obras de reforma e ampliação do Hospital e Maternidade Municipal. Com estas obras, a unidade hospitalar terá mais 16 leitos e vai centralizar os atendimentos para as mulheres grávidas. O secretário de Saúde Gladstone Rodrigues explica como ficarão os atendimentos. No Hospital Municipal nós vamos criar uma recepção ampliada, a semelhança do que tem a Uemartiz, até melhorada, e com isso a gestante se reportará diretamente à maternidade. Não terá esse passo intermediário na Uai, que ao longo dos anos nós observamos que seria mais funcional, mais seguro para a gestante e direto à maternidade. Porque lá eu já tenho banco de sangue, lá eu já tenho radiologia, lá eu já tenho um centro cirúrgico, se precisar fazer uma cesaneana, caráter de urgência. Então, amadureceu-se a ideia de que era necessário mudar da Uai Martins para o Hospital Municipal, o acesso da gestante em trabalho de marco. A Prefeitura de Uberlândia vai investir 7 milhões de reais nesta obra. Com ela, o setor de obstetrícia será ampliado e um ambulatório será construído. Terão ainda salas de espera para familiares, para o pronto-socorro, para a recepção do banco de leite e da maternidade. A ala de pré-parto receberá novos quartos de internação, quartos privativos para acompanhar o parto, para pré-parto e três consultórios. O prefeito Odelme Leão avisa quando as obras começam. A partir de agora, e a previsão é 12 meses de obras, eu já solicitei ao seu secretário de saúde que já comece a olhar os mobiliários. Então, logo que esteja concluída a obra de construção civil, nós possamos reequipar e começar a funcionar. Mais uma conquista para a cultura de Uberlândia. A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo foi autorizada pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o TJMG, a manter o Centro Municipal de Cultura no prédio do antigo Fórum até o ano de 2028. Isto permite que a Prefeitura de Uberlândia use gratuitamente o prédio para cultivar e promover as práticas culturais do município. O prefeito Odelme Leão comemorou a conquista. Vamos continuar trabalhando. O Centro Cultural com o Fórum Local, naquilo que for pertinente à justiça e de seus guardados, e, no outro lado, fazer da cultura do nosso povo. Parabéns a todos que movimentam a cultura de Uberlândia e ao nosso povo. É uma grande conquista para todos nós. Alunos municipais têm aula especial de civismo. O 36º Batalhão de Infantaria Mecanizado, em Uberlândia, recebeu hoje uma turma de 42 professores, alunos e dois professores, para uma edição do projeto Escola de Brasilidades. A turma da Escola Municipal Professora Maria José Mamede, que fica no bairro Santo Inácio, participou de atividades sobre patriotismo, civilidade, cidadania, honestidade e responsabilidade. Segundo a coordenadora de ensino da Secretaria Municipal de Educação, Liliane Ribeiro, o projeto Brasilidades é um trabalho muito importante. O projeto Escola de Brasilidades, ele acontece já há alguns anos, em parceria com o 36º Batalhão de Infantaria Mecanizado, com a Prefeitura e Secretaria Municipal de Educação. Nós levamos um grupo de 42 alunos, na faixa etária de 9 a 12 anos, e o projeto acontece uma vez por mês. Qual que é o objetivo do projeto? Os alunos participarem de atos cívicos dentro do Exército, então eles presenciam a formação, a formatura no Exército, achamento de bandeira, ainda nacional, tem uma fala com o comandante, e eles têm uma palestra sobre civismo, símbolos nacionais e educação ambiental. Enfim, eles têm um amanhã sobre respeito e amor à pátria. O curso de aquaponia da Ferubi atrai diversos participantes, para estimular a criação sustentável de peixes e o cultivo de vegetais, sem a utilização de produtos químicos, a Ferubi realizou hoje a 14ª edição do curso de aquaponia. O aperfeiçoamento atraiu 20 participantes para o curso realizado na sede da Ferubi. A aquaponia é a criação de peixes em caixas d'água ou reservatório, juntamente com verduras. A água dos peixes é reaproveitada para adubar as plantas, que, por sua vez, purificam a água que retorna aos peixes. É um sistema fechado que pode ser adotado em residências ou áreas maiores. Maíra Andrade, engenheiro agrônomo da Ferubi, conta mais detalhes sobre o curso. Criação de peixes junto com verduras e legumes aqui. O peixe suja a água, dá nutrição para a água, e o filtro biológico trata essa água para transformar a amônia em nitrato e nitrito, que passa pelas plantas, alimentando as plantas, e retorna aos peixes essa água limpa para os peixes continuarem o seu crescimento. É um sistema muito bom, 24 horas rodando, uma bomba de baixo consumo, e a cada 30 dias você colhe alface muito bem, e a partir de 90 dias já tem peixe no ponto de consumo também. Fim de semana tem diversos torneios com equipes da Futel. A equipe feminina de alto rendimento da Futel estará em Sacramento, disputando a Taça Minas Gerais de Vôleibol Sub-14. Hoje, a equipe enfrenta o Uirapuru Funel de Uberaba. Amanhã tem disputa com o Catiguá Tênis Clube de patrocínio. Já no domingo, a batalha contra o time Meninas de Ouro, de Sacramento. Tem ainda o festival e torneio de inverno de ginástica artística da Futel. A disputa é amanhã, no UTC, a partir das 7h45 da manhã, com a participação de 300 alunos da Futel e mais 100 de academias convidadas. E o trabalho da Futel rompeu fronteiras. De hoje até a próxima segunda-feira, os para-atletas da equipe CDDU Futel Praia Clube participam do Regional Open das Américas de Alterofilismo, nos Estados Unidos. Em sua última disputa, em São Paulo, a equipe trouxe 10 medalhas para a Uberlândia. O diretor da Futel, Edson Zanatta, tem um recado especial para os para-atletas. Nós queremos, em nome da Prefeitura e da Futel, através da Futel, desejar a todos que tenham bastante sucesso no Open das Américas, que será realizado nos Estados Unidos. Hoje, sem dúvida nenhuma, o Paradesporto Uberlândia é a cidade mais importante do Brasil. Essa parceria, o Futel, o CDDU, mais o Praia, está dando muita vitória para a nossa cidade. Parabéns a todos e vão com Deus que vocês tragam muita medalha para Uberlândia. E nós também ficamos aqui torcendo por todas as equipes participantes. Boa sorte a todas! Chino de notícias! Atenção, pedestres e condutores de veículos. Neste fim de semana, a CETRAN realiza diversas interdições no trânsito do município. Hoje, a partir das 3 da tarde, tem interdição das ruas Clarimundo Marques Pires, no bairro Sejismundo Pereira, e também nas ruas Medeiros e Gonzaga, no distrito de Itapuirama. Amanhã, das 4 às 5 e meia da tarde, o trânsito ficará interrompido na Avenida Anselmo Alves dos Santos, entre a rua José Roberto Migliorini e a Avenida Salomão Abraão, nos bairros Tiberi e Santa Mônica. Já no domingo, das 7 às 10 da manhã, tem interdição na Avenida Landscape, Alameda das Copaíbas e Rua GS, todas no bairro Gávea. A gente encerra esta edição com dois convites. Hoje e amanhã, acontece a segunda edição da Feira de Cultura, no Centro Municipal de Cultura, sempre a partir das 7 da noite. A feira tem apresentações artísticas, exposições de obras de arte, artesanatos, literaturas, jardinagem e delícias gastronômicas. A entrada é gratuita. Já no domingo, tem início a tradicional festa do Congado. Será às 7 da noite, na Igreja de Nossa Senhora do Rosário, que fica na Praça Rui Barbosa, no centro. Durante a celebração, acontecerá as Bênçãos das Bandeiras. As festividades são promovidas pela Irmandade de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito, com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. E a edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência. Rádio Nossa Cidade, jornalista responsável pela edição Marden Rangel, responsável técnico Cristiano Silva, secretário municipal de Governo e Comunicação Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia, fazer mais, fazer bem. Até a próxima! Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais. Rádio Nossa Cidade está na Prefeitura.